Depois de semanas em alta, o mercado do Bitcoin respira fundo, ele bateu exatamente na resistência que nós mostramos aí no vídeo da semana passada, lá em 28 mil e 700 dólares, e agora ele vem buscar um suporte e será que ele vai encontrar? É isso que eu tento mostrar para vocês no vídeo de hoje. E vai deixando o joinha aí para o professor, para ajudar na divulgação das análises on-chain, senão a tua carteira vai cair mais do que o volume do Bitcoin que caiu só hoje, nessa semana, na média semanal, 53%, atingindo hoje, galera, o valor de 18 bilhões de dólares. Então veja que o volume estava subindo aqui, eu venho mostrando isso para vocês nos vídeos, que ele vinha subindo acompanhando o preço do Bitcoin, que estava subindo também, só que logo que o preço do Bitcoin caiu, atingindo aquela resistência que eu havia falado para vocês semana passada, o volume então desabou, atingindo 18 bilhões de dólares nesse momento, isso também não é muito ruim, uma vez que se o volume estivesse aumentando com o preço caindo, seria drástico para quem tem Bitcoin também. E por que isso está acontecendo? Simplesmente porque o CISI, a Binance, foi processada pela CFTC lá nos Estados Unidos e eles estão alegando que o CISI está manipulando o mercado, que não tem conformidade, compliance, etc. Ele seguiu aí com uma série de ataques que ele respondeu no post, faz agora há pouco, depois se vocês quiserem ler ele completo, vou deixar na descrição aí para vocês lerem. Mas basicamente ele está alegando aqui que ele trabalhou cooperativamente nos últimos dois anos com o CFTC, prestando todos os dados importantes, então ele responde cada tópico aí, ele coloca os pontos abaixo aqui, nos quais eles foram endereçados para a Binance. Então ele diz aí, por exemplo, que ele tem tecnologia para compliance sim, que é uma das empresas que mais exigem, por exemplo, KYC, que aqui nos Estados Unidos, no Brasil todo mundo reclama disso, né? A ML, então ele diz que ele está exigindo cada vez seguindo tudo que estão pedindo e estão removendo também quem está procurando fazer VPN, né? Por mobile, etc. Então ele está sempre tentando controlar todas essas coisas, ele está mostrando aqui, tem cooperação e transparência com a lei, mostrando que só a pedido dos Estados Unidos, né? Eles conseguiram congelar 125 milhões em fundos em 2020, em 2022, 160 milhões em 2023. Então eles estão mostrando que sim, que estão colaborando, que tudo que a gente está pedindo para eles, eles estão ajudando. Ele coloca aqui também as licenças que ele está obtendo em vários países, então ele mostra que já tem 16 licenças e contando no mundo inteiro, mostrando que a Binance está buscando a legalidade em todos os países do mundo. Obviamente que ele conta muito com o carinho, né? do mercado, o mercado gosta de trabalhar com a Binance, sempre sentiu muita segurança no site deles, no trabalho que eles têm feito, né? Nas blockchains deles. E aqui ele fala sobre o trading também, que ele está sendo acusado de manipular, que ele não faz esse tipo de manipulação, que ele está mostrando que são poucos os trades que na verdade a Binance faz, tanto a Binance como ele pessoalmente, e que ele diz aí que está tudo aberto para que a justiça possa avaliar. Ele tem só o problema que vai depender do tempo aí para poder ter todas essas respostas, tá bem? Bom, independente disso, o mercado amanheceu nervoso hoje e após ele ter batido aqui nessa resistência que eu havia comentado com vocês, que seria uma resistência aí em 28.700 dólares, 28.800 dólares seria uma resistência, bateu na resistência e voltou. E agora está corrigindo, certo, pessoal? Já vi aí muitos influencers dizendo que, pô, agora acabou o mini rally de bear market, que nós vamos testar o fundo novamente. Eu tenho ainda uma zona muito forte de suporte em 24 mil dólares, então para mim, enquanto não perder essa zona de 24 mil dólares, ainda acredito que o mini rally vai continuar e que sim, a gente pode depois, se conseguir fazer suporte, buscar novas altas. Então, fiquem atentos aí, pessoal. Se a gente perder essa zona de 24 mil dólares, então sim, eu também considero que o mini rally aí estará chegado ao seu fim. Bom, e como que tá os dados on-chain? Eles foram afetados, obviamente, por tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, a força compradora, por exemplo, eu analiso por quatro pontos e três pontos deles perderam força durante esta semana. Então, o primeiro é o número de transações. O número de transações transações que saiu de 316 mil transações para 293 mil. Então, nós tivemos uma queda aí de 7% número de transações. O número de endereços ativos também caiu de 976K para 930 mil transações. Então, nós temos uma queda aí de 4,7%. São quedas expressivas, certo, pessoal? E os novos endereços que mostram para a gente as sardinhas aí também, sardinhas com medo do que pode acontecer no mercado. mercado. Elas estavam abrindo 467 mil carteiras por dia na média semanal e agora elas estão com 439 mil carteiras, uma queda aí de 6%. O único que não está com medo são os mineradores. Mineradores, vamos dizer aí que é o grupo que mais entende sobre o mercado, né? que mais está acostumado com o mercado Bitcoin. Eles aí estão buscando novas altas. Inclusive, eu postei lá para o pessoal a alta histórica que aconteceu essa semana e eles na média aí saíram de 320 hexahashes para 350 hexahashes por segundo no dia de hoje. Então, eles continuam aí uma alta de 9%, continuam mostrando que estão com confiança, que acreditam no produto, que acreditam no Bitcoin, Bitcoin e estão trabalhando para conseguir aí obter os seus Bitcoins. Muito bem, e a força vendedora como está? A força vendedora eu vou mostrar para vocês no relatório da Glassnode e as moedas que entraram nas exchanges para serem vendidas eram moedas de short time holders, né? Dos famosos mãos de alface, pessoal que trabalha com curto prazo. Então, esse pessoal abriu mão, mas quando você observa as moedas aí, né? O estoque de moedas ativa para mais de um ano, então ele continua aumentando aí, a atividade continua diminuindo dessas moedas. Então, essas semanas saíram de 67,8% para 68%. 68% das moedas de mais de um ano estão estocadas, estão guardadas, mostrando que os long term holders ainda não acham que esse preço é um bom preço de negociação. Vocês podem observar o que aconteceu exatamente nessa semana olhando o balanço nas exchanges, né? Então, o balanço nas exchanges mostra a gente aí que o preço do Bitcoin disparou, tá vendo? E a moeda aí, nós estávamos com, nesse período, mais ou menos 1,91, 1,92 até 1,93 milhões de moedas nas exchanges. E depois, quando o preço subiu e foi bater lá na região lá de 28,600, 28,700, tá vendo? Aí, um grupo de detentores acabou realizando os seus lucros, tá certo, pessoal? Então, a gente viu aí entrando nas exchanges aproximadamente 30 mil bitcoins. Então, o saldo nas exchanges foi para 1,95 milhões, mas ele já logo caiu. O preço foi caindo, ele foi caindo, caindo e agora ele está aí, neste exato momento, em 1,92 milhões, voltou aproximadamente para o que estava no período anterior. O que traz para a gente o relatório da Glassnode? Ele traz aí, justamente, o que eu estava dizendo para vocês e depois aí de muitas semanas que nós tivemos uma boa performance do Bitcoin, então agora ele está dando uma parada, ele está dando uma respirada para buscar a sua consolidação. E para analisar essa consolidação, eles avaliam dados on-chain aqui, o fluxo nas exchanges, mostram o fluxo também de pessoas obtendo lucros e a confiança de quem são os holders de longo tempo. Para observar esse fluxo de moedas entrando nas exchanges, eles mostram aqui na média exponencial de 14 dias, que nós tivemos uma média diária aí, nessa de 14 dias, de 4.180 bitcoins entrando nas exchanges nesta semana. Então a gente não via isso desde o pico da luna, quando teve aquele grande problema com a luna. E ele compara também aqui com o pessoal tendo profit em 2020, 2020, quando caiu o mercado lá em maio de 2021 e também em dezembro de 2021, nós tivemos aí um pico similar, um pouco menor agora, esse daí durante esse percurso que estamos tendo do bear market. Aqui nós podemos ver então esse inflow que ocorreu, esse fluxo de bitcoins que ocorreu para as exchanges, comparando os long term holders e os short term holders e o que a gente observa é que 92,5% de todo o valor que entraram, de todas as moedas que entraram nas exchanges eram dos detentores de curto prazo, enquanto os holders de longo prazo colocaram apenas 2.500 bitcoins à venda e aproximadamente 7,5% do total. Um indicador interessante que eles mostram também é o CDD, o que mostra as moedas destruídas aí, de acordo com o tempo delas, e o que observa-se então é que nós não tivemos aí nesta queda do bitcoin agora um pico de destruição dessas moedas antigas, então elas continuam, nós continuamos numa região de bear market, uma região com pouco fluxo de moedas antigas sendo destruídas. Eles concluem no artigo então que alguns investidores tiraram os seus lucros, principalmente os short term holders, mas ele mostra aí que continua o silêncio das moedas mais antigas e nativas na rede of chain, então prevalecendo aí que nós estamos com aquele sistema de um período transacional no mercado, de um mercado de bear market para um início aí, quem sabe um mercado intermediário antes de uma nova corrida de touros. Bom pessoal, muita gente está falando sobre as altcoins, ainda não tenho falado sobre elas, estou esperando passar aí de 50%, como eu havia falado para vocês, eu espero que a dominância vá aí para 50%, 60%, mas vou abrir aqui só uma sugestão para vocês ficarem atentos. Então aqui está um relatório da Arc Invest, que eu já falei para vocês que eu acompanho eles, e eles estão falando das transformações que estão ocorrendo nas inteligências artificiais. Então veja aqui, aqui ele mostra que só com plugins eles conseguem transformar o chat GPT em uma plataforma para desenvolver aplicativos, saindo da mão dos programadores para pessoas comuns serem capazes de criarem seus próprios aplicativos. A Microsoft está investindo pesado na OpenAI e eles estão crescendo muito, enquanto a Google e outras empresas de tecnologia estão vendo suas ações derreter. Então veja que só a Google perdeu mais de 100 bilhões de dólares em valor. aqui eles fazem uma comparação, está vendo, do tráfego usando Bing mais chat GPT versus do Google. Então veja como desde o lançamento do chat GPT, como tem subido esse tráfego das informações versus o que está sendo pesquisado no Google. E eles mostram aqui também a capability desses sistemas que vem subindo aí de uma forma exponencial, que está na escala logarítmica, certo pessoal? E eles acreditam que isso vai seguir até 2030. Então o que significa isso? E obviamente vai afetar o mercado cripto também. Então vocês fiquem atentos, isso é fácil de verificar. Você pode pegar qualquer um, CoinMarketCap, CoinGecko, qualquer um deles, e mandar filtrar lá por inteligências artificiais quais são os tokens que trabalham com isso. Então fiquem atentos aí, pode não ser esses aí que vão explodir, pode ser que sejam novos tokens que vão surgir ainda nessa base das inteligências artificiais, mas não se esqueçam que o nosso mercado é muito de hype, principalmente o mercado de altcoins, e é possível que os projetos que trabalhem baseados em inteligência artificial tenham muito crescimento. Então pessoal, tivemos esse FUD aí da Binance, então vamos ver como que o mercado vai reagir no começo dessa semana, já vai dar para a gente sentir isso. Eu imagino que a Binance vai ser capaz de responder isso coerentemente. Me preocupa muito mais o macro mercado, a situação do mercado mundial, do que esse pequeno problema aí com a Binance, creio que a Binance vai resolver isso em breve. É isso aí galera, espero que esses dados ajudem vocês nas análises de vocês dessa semana, e nos vemos na semana que vem.